Música Bem-vindos a Mágica do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre as aventuras de Sherlock Holmes com Giancarlo Berardi nos roteiros e o Giorgio Trevisan na arte É uma história que adapta as aventuras do Sherlock Holmes Bem, o personagem de Sherlock Holmes é um personagem muito maior que o próprio criador Todo mundo conhece, ou muitas pessoas conhecem o Arthur Conan Doyle que escreve, bem, escreveu no século XIX entre 1887 e 1927, várias histórias foram quatro romances e 56 contos com um detetive super intuitivo, super observador que conseguia desvendar crimes tanto para escotlandiar quanto para pessoas que apareciam e contratavam ele de forma excepcional pensando que a gente está no século XIX uma época onde os maiores médicos eles são açougueiros e os maiores policiais eles simplesmente estavam se batendo tentando entender e prender as pessoas mais em flagrante do que realmente tentando resolver algum crime não por não saber resolver ou não ter essa função mas porque a ideia de investigação ainda estava engatinhando as formas, as metodologias ainda estavam sendo criadas por assim dizer estamos muito longe de qualquer CSI hiperscientífico século XIX, ainda a ciência é um tanto quanto confusa e as coisas estão se formando o Sherlock Holmes vai entrar nessa linha de tentar resolver cientificamente através de várias metodologias que ele acaba seguindo e, bem, dentro desses 56 contos eles foram compilados, eles foram lançados em vários livros ao longo da vida do Arthur Conan Doyle e eu digo que o Sherlock Holmes acaba sendo mais ele supera o seu criador porque em vários momentos com filmes bem, o Sherlock Holmes tem tanta adaptação para filme, quadrinhos série de TV jogo de tabuleiro jogo de computador qualquer coisa todas as mídias possíveis a gente já viu o Sherlock Holmes tanto que algumas pessoas começam a duvidar ou achar que o Sherlock Holmes ele existiu de verdade então é bem engraçado quando vê alguns comentários falando que de pessoas que batem o pé falando que o Sherlock Holmes existiu mesmo e não foi produto da criação da mente inventiva do Arthur Conan Doyle mas isso acontece principalmente pelo número enorme de produtos que foram feitos seja essas adaptações seja os 56 contos como eu disse e esses 4 romances 56 contos que foram compilados como eu estava dizendo em vários livros e o primeiro desses livros livros em geral de 12 contos cada o primeiro seria As Aventuras do Sherlock Holmes que foram uma compilação foi lançada em 1892 se eu não me engano e próximo de fazer aniversário entre 1986 e 1989 o Giancarlo Berardi e o Jorge Trevisan que já tinham trabalhado juntos inclusive já tinham trabalhado em histórias do Ken Parker até com participação especial do Sherlock Holmes no Ken Parker eles se juntaram para escrever várias historinhas de 30 páginas mais ou menos adaptando os contos a ideia é que as aventuras de Sherlock Holmes fossem adaptadas o primeiro livro dos 12 contos fossem adaptados todos lançados na revista Leternauta é uma revista italiana em homenagem ao personagem do Osterheld ao personagem argentino mas é uma revista de antologia italiana infelizmente de acordo com os os ânimos dos leitores nessa maré de preferências dos leitores acabou que as histórias de personagem personagem como o Street Sherlock Holmes ela não estava mais em alta não estava tão na moda então o projeto foi abandonado e no fim ficaram apenas seis edições apenas no que foi compilado nessa revista inclusive as seis histórias que foram compiladas aqui elas essa aqui é a segunda vez que a gente tem uma compilação aqui saiu em outubro de 2021 pela editora Mitos antes disso foi lançado por uma editora espanhola em 2009 se não me engano então demorou bastante tempo para isso ser reunido numa edição só e são histórias muito legais eu vi alguns comentários de pessoas não curtindo por não ser surpreendido pelos contos que são apresentados mas um dos maiores trunfos nessa adaptação é justamente a superfidelidade e a forma como o Berardi tanto o Berardi como o Trevisantes conseguiram adaptar os contos que foram criados pelo Conan Doyle lá no final do século XIX em histórias em quadrinhos quase perfeitamente adaptado perfeitamente transposto com uma ou outra interferência com uma ou outra alteração bem aqui a gente tem os contos Um Escândalo na Moêmia Um Caso de Identidade A Liga dos Cabeças Vermelhas Um Histério do Vale Boscobe As Cinco Sementes de Laranja e O Homem da Boca Torta Eu não vou entrar obviamente é uma antologia como toda antologia eu não vou entrar especificamente sobre cada um desses roteiros mas o que eu posso dizer é que são roteiros bem legais são histórias que se você já leu o livro do Conan Doyle você vai se divertir relendo agora no formato quadrinhos se você não leu os livros você vai ter uma imersão completa através dessas adaptações dessas várias histórias que foram adaptações e é interessante que bem pra mim eu tenho uma visão do Sherlock Holmes meio como um cara invencível a forma o pensamento dedutivo dele ele é tão bom que ele não pode perder e aqui eu já sou enganado logo no começo uma das primeiras histórias vai mostrar o Sherlock Holmes o grande detetive sendo enganado por alguém que também trabalha com subterfúgios e sabe como fazer fazer essa puxada de tapete dentro de uma lógica o Sherlock Holmes trabalha por lógica e se você subverter a lógica você acaba enganando o personagem achei bem legal e isso já me conquistou completamente pra continuar a ler todas as histórias num ritmo muito bom então além de ser enganado a gente tem o Sherlock Holmes investigando um tipo de golpe do baú às avessas uma história quase que de comédia onde um ruivo é contratado pra transcrever uma enciclopédia pela liga dos cabeças vermelhas e isso vai ser completamente alterado qual é o motivo dele ser contratado tem uma história que vai envolver a clã tem uma outra que vai envolver um antigo assassino que já estava morando muitos e muitos anos na Inglaterra mas uma pessoa que sabia do passado dele resolve fazer a sua vingança anos e anos depois então são vários gêneros narrativos que o Arthur Canundói trabalhou lá no século XIX e agora o Berardi e o Trevisan também trabalharam através dessas seis histórias e assim o mérito de adaptação não é só do Berardi eu sempre falei sempre frisei o nome do Trevisan porque o Trevisan conseguiu dar de forma magistral um ótimo ritmo narrativo pra cada uma das histórias que o Berardi acaba alterando ou não alterando simplesmente transpondo ele também tem um traço que dá um detalhamento na arquitetura no mobiliário e até no cotidiano que pode ser no cotidiano das pessoas que aparecem em primeiro plano como em último plano dependendo do quadrinho o que torna cada uma dessas histórias viva existente toda a investigação que está ocorrendo nessas histórias que o Berardi está contando ela não é a única coisa que está acontecendo na Londres que está sendo retratada pelo Trevisan e é muito interessante que o traço do Trevisan ele é completamente diferente do que a gente costuma encontrar nas histórias que o Trevisan escreve ele normalmente tem um traço bastante pautado no alto contraste do branco e do preto e aqui ele vai adotar manchas riscos rachuras uma ambientação que vai ganhar muito também com o papel pólen escolhido pela Mintos esse papel mais amarelado nesse traço que é um traço mais voltado para o marrom do que voltado para o preto fechado o preto 100% completamente escuro do desenho do Trevisan e dá um ar de sépia que vai remeter obviamente a uma coisa mais antiga que cabe perfeitamente com a história que está sendo contada olha só essa parte mais esfumaçada nesse quadrinho também tem um trabalho bem interessante nos momentos de flashback que os quadros tem pequenos detalhes como se eles estivessem mais desgastados não sei aqui dá pra ver como se eles estivessem mais desgastados que leva a gente imediatamente para a época que as histórias foram escritas foram criadas não de 1980 mas lá de 1890 gostei bastante achei bem interessante eu estava querendo muito ler essas aventuras do Sherlock Holmes por causa do personagem do Sherlock Holmes e do Watson mas o Beirado e o Trevisan também são nomes que não devem ser esquecidos bem vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do preço no Facebook me sigam no Instagram onde falo sobre filmes e séries todos os dias com enzinhas novas tem também o podcast o Fortaleza Quântica onde eu, Rafael e outras pessoas falamos sobre filmes séries, quadrinhos fazemos entrevistas sempre com recomendações episódios atemporais então procura no Spotify no Courage vocês vão gostar eu acho bem divertido as gravações e escutar também deve ser bastante legal tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal do Presto Sherlock Holmes vocês encontram na Amazon também e é isso eu quero que vocês comentem aqui se vocês leram esse Sherlock Holmes não leram gostaram não gostaram a gente se vê no próximo episódio também compartilhe para outras pessoas falarem de Sherlock Holmes até mais e bons quadrinhos e Obrigado.